Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. Hoje vamos aproximar cada vez mais o futuro para nós. Isso vai ser muito importante para você, pequeno e médio empresário, que está aí escutando a gente, vendo a gente. Para você estar contextualizado do que está vindo, do que já está acontecendo com o mundo. E muitas das vezes você não está sabendo. Então é importante a gente aqui, como empresários, como nós que prestamos serviço para vocês, para alertar vocês o que está acontecendo com o mundo, principalmente com as novas tecnologias. Porque a gente passou por uma pandemia e estamos cada vez mais tendo que nos adaptar. Você não acha mesmo, Miguel? O que você acha aí do... É, sabe que esse nosso trabalho... Essa doideira. Não, esse trabalho de a gente levar inovação para as empresas é um trabalho que não nos deixa ser expert nisso. As coisas estão muito avançadas, muito avançadas. Então quando a gente fala de inovação, já tem muitas outras coisas acontecendo e é isso que a gente vai falar aqui nessa mesa hoje. Só que o que é legal, nós vamos fazer esse papel de realmente alunos. A gente tem dois professores aqui. Então é por isso que hoje a gente conta com o Kenneth Correia. Muito obrigado, viu, meu amigo? Beleza. E Bianca Garuti, muito obrigado por aceitar o convite. Hoje a gente espera ter uma aula aqui sobre o tema que a gente vai tratar. Então puxa o tema para nós. Mas antes disso, né, meu nome é Arthur Maximiliano, estou aqui com o Anderson Miguel e você já vai curtir agora já o episódio, já curta aí, já deixa aí. Se você estiver no Spotify, já comenta aí na caixa de perguntas que tem agora do Spotify. Se você está no YouTube aí, já manda uma mensagem para a gente, uma notícia aí, algo que você gostou, para a gente já te alertar e a gente está sempre interagindo com vocês. E é sobre interação que a gente vai conversar também hoje, sobre um futuro interativo, um presente interativo, que muitas das vezes as pessoas não estão sabendo, né? A gente fala um pouco de realidade aumentada. Um pouco aí também, levemente, um pouco sobre inteligência artificial também, porque hoje tudo está integrado com as novas tecnologias. E hoje vocês, como expert, nós como alunos aqui para aprender de vocês, principalmente aqui, vocês sabem bastante. Então a gente começar esse papo sobre como que a realidade aumentada tem afetado hoje as pessoas, porque a gente estava conversando hoje mais cedo que a Bianca está falando, não, pô, a gente tinha televisão de tubo. Não, hoje tem o touch. O que está acontecendo, né? Se vocês puderem falar, a Bianca puder começar aqui, depois o Kenneth já... Sabe que antes de vocês começarem, vocês estiveram na primeira temporada do Guardiões da Retenção, só que nós estamos vivendo uma nova fase, inclusive até novos ouvintes, né? Tem sido muito legal. A gente tem batido o recorde. Batido o recorde, realmente. Então se a gente puder, antes de começar o episódio, posicionar o pessoal, quem é você, né? O que vocês fizeram, como que vocês chegaram, porque o papel de hoje dessa instrução toda é como que vocês chegaram nisso também, né? Ah, e também eu acho que é bacana a gente agradecer a presença de vocês na primeira temporada, onde que era tudo mais simples, né? Vocês estavam lá numa idícula lá nossa, né? A gente não tem vergonha de falar isso. A cadeira era de uma cozinha. A cadeira era de cozinha lá. Então a gente agradece a presença de vocês. Hoje a gente está com uma estrutura muito melhor. Então, contextualizem vocês, né? Bianca, fala um pouco de você, e depois o que a gente fala. Quem são vocês? Prazer, eu sou Bianca Garuti. Eu sou criadora de realidade aumentada, com foco em rede social. Vulgo, faço filtros para Instagram, TikTok e Snapchat. Eu estou nesse mundo, já vão fazer, já vai dar seis anos. E eu comecei por pura curiosidade, porque sempre fui muito íntima das redes sociais, e eu vi que tinha filtro, eu queria ter aquele negócio. Daí eu fui atrás de fazer por curiosidade, e hoje, desde 2019, minha renda principal, e hoje tem cliente no mundo inteiro. Especialista na área, né? Seis anos tudo era mato, né? É, eu fiz parte dos programas betas das plataformas, pra, assim, aprender a desenvolver e criar, pra começar com esse novo produto. Eu comecei antes de ser um produto, na verdade. Virou um produto no Instagram no final de 2019, e eu tô na fase beta, entrei no beta desde 2018. Aí, Bianca, você é formada em física, não é? Eu sou formada em física. Ah, legal, bacana. E essa jornada, assim, né? Ah, do início, era tudo mato, você viu essa possibilidade, virou um produto. Qual que foi o seu caminhar, seis anos, assim? Eu até me perguntaram esses dias, ah, ainda bem que tem tutorial no YouTube. Eu falei, agora tem, né? Porque a gente fez, quando... Quando eu comecei, era grupo no WhatsApp, um monte de maluco, tentando entender o que eu tava fazendo, e dividindo o que a gente aprendia, assim. Quinta-feira, a gente fazia meets pra falar, ó, hoje eu descobri como faz isso aqui. Hoje eu descobri como faz isso aqui. E, assim, a gente foi aprendendo muito junto, assim, no começo. É, porque a documentação da plataforma, enfim, era muito no início mesmo. Eu quis, a princípio, por conta de chamar a atenção. Você tinha que seguir alguém no Instagram pra ter o filtro daquela pessoa. Então, a gente já tinha tido um boom do Snapchat lá por 2016, ele deu uma estacionada, mas as pessoas ainda iam lá no Snapchat pra usar os filtros e trazer pra dentro do Instagram. E daí o Instagram começou com os filtros, começou com história, começou com filtro, e o Instagram, ele sempre foi muito mais interessante comercialmente, né? Então, eu já tinha meus negócios dentro do Instagram e quando eu vi que Anitta tinha filtro, que Gucci tinha filtro, Dior tinha filtro, eu falei, quero ter filtro, porque daí as pessoas vão me seguir e eu vou vender meus produtos. Meus produtos eram outras coisas. Eu queria pra chamar a atenção, trazer seguidor, trazer público. E aí, nessa eu fui. Então, foi quando a gente teve muito filtro de meme no Brasil, a gente teve muito filtro viral, assim, de bobeira, né? Porque o brasileiro tá aí pra... Pra fazer os memes. É, pra fazer meme. E aí, no final de 2019, a meta, ainda era Facebook, né? Organizou o negócio, falou assim, agora isso aqui é um produto, a gente tá acabando com a fase beta, então agora você não precisa mais ser aprovado pra fazer parte, qualquer pessoa pode baixar o programa e aprender. Vocês que lutam. E... E tá aqui, um hub. Você pode oferecer isso aqui como um produto. Você pode ter clientes. A hora que isso aconteceu, assim como há um ano, um ano antes eu tinha me interessado muito em ter como... pra chamar atenção pro meu negócio, a hora que eles abriram isso em 2019, tinha um monte de empresa querendo. Então, eles abriram em setembro, em dezembro eu já tinha atendido a Tônica Antártica, já tinha atendido a Sempre Livre, eu já tinha atendido marcas que eu nunca imaginei, assim, que eu ia ter contato. Mas como eu tinha sido uma das primeiras criadoras de filtro do Brasil e do mundo, e tava ali pronta pra isso, foi a maior oportunidade. Daí na pandemia o negócio... sempre se preparando, né? Sempre se preparando, né? Na pandemia foi quando eu realmente deixei os outros negócios, e voltei sempre pra isso. E o Neymar começou a usar, né? Foi, e foi... É, foi num Halloween. Eu ganhei um concurso de Halloween no Instagram. Foi 2020? E eles fizeram... Foi 2020. Eu ganhei um concurso de Halloween no Instagram, ou 2019? Boa pergunta. Foi 2019 ou 2020. Eu ganhei um concurso de Halloween, e aí eles selecionaram uns 50 melhores filtros do mundo e fizeram uma galeria de filtros de Halloween. E aí o Neymar, desses 50, escolheu o meu pra usar aqui. Foi um dos primeiros highlights, assim. Tipo, ai meu Deus, um famoso Zamba. Que legal. Sabe o que não? Antes de puxar pra você poder contar, cara, é normal pra gente, uma hora ou outra, a gente tá conversando sobre temas, sobre marketing, etc, etc. Alguém fala assim, não, o Kenan foi meu professor. E eu tenho a sensação de que você dá aula há uns 20 ou 30 anos. 19 anos. 19, porque o cara fala, não, então há 10 anos... Se eu for fazer a somatória toda, eu falo, quantos anos o Kenan a gente tem, né? Então, você tem esse lado de professor, né? E pra nós, assim, que eu falo de uma certa geração ali, principalmente empresários mais recentes, já te tinha como referência. Até uma questão meio que uma lenda, assim, sabe? De alguém que já tá falando sobre muita coisa há muito tempo. Então, conta esse caminhar pra nós, mas eu gostaria de ter contado isso, porque pra nós é muito evidente. Todos os dias de ouvir o nome do Kenan. Porque principalmente eu, né, Kenan? Eu comentei com você na primeira temporada, né? Que eu tive conexão com você lá no FMS, né? Você chegou a palestrar, né? Em algum evento que teve, eu não me lembro agora, não me recordo, mas eu acho que foi em 2013. E aí você chegou, e eu conheci você por causa daquele momento, né? Também bem bacana. Cara, eu tô com 41 anos, só pra matar a matemática aí, né? Só pra ficar claro. Recém completados em março de 2024 agora. E eu tenho a... Eu acho que a minha história... Eu sou fruto de faculdade pública. Então, eu fiz a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Fiz o curso de administração. Só que enquanto eu tava estudando, eu fui ver quanto que ganharia uma pessoa que se formasse em administração naquele ano. Aí eu descobri que o salário médio do administrador formado era o mesmo valor da mensalidade das faculdades particulares de administração. Aí eu falei assim, cacete, bicho. A galera tá pagando por mês. Tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? E aí eu falei, cara, não vai dar isso aqui de trabalhar pros outros, não vai rolar. Não, eu vou abrir meu negócio. Então, eu abri a minha empresa em... Eu me formei em 2004, abri a minha empresa em 2005. E também comecei a dar aula em 2005. Por isso, 19 anos. 19 anos de empresa, 19 anos de professor. E eu sempre tive muita facilidade de falar em público, falar na frente ali do palco. Eu sou muito... Eu sou nerd, então eu gosto de aprender coisa nova, estudar. Tava conversando com a jornalista hoje, dando uma entrevista. Ela falou assim, nossa, mas como que você sabe tanta coisa assim de carro voador? Olha só, a pessoa me ligou pra dar uma entrevista sobre carro voador. E até eu me espantei com quanta informação eu tinha sobre o tema. Mas é por isso. Eu tô sempre vasculando, procurando, querendo entender e aprender. Então eu sempre fiz isso pras áreas ligadas a negócios. E aí depois disso eu me desdobrei um pouquinho mais pra marketing. Quando eu comecei a falar de marketing digital, você usou a expressão tudo era mato, era isso. Não chamava marketing digital. Quando eu comecei a fazer SEO, que era posicionamento no Google, não chamava SEO. Quando eu comecei a trabalhar com redes sociais, era mídia social. Porque os caras ainda tratavam como se fosse uma mídia. Você comprar televisão, você atuar dentro das redes. Então eu peguei cada uma das curvas tecnológicas que vocês pensarem. abri a empresa em 2005. Então em 2007 vem o iPhone. Eu fiz campanhas no MySpace e no Orkut em 2006, 2007, 2008. Em 2009 vem o Facebook pro Brasil. Aí eu falo de Twitter em 2010. Aí eu tenho o Instagram que em 2012 era outra cara, outro jeito. Mas fizemos campanhas por ali também. O Snapchat que teve o seu auge aí, né? O seu período. Hoje ele deu uma... E o Snap também. Depois TikTok, né? Que também nasceu Musical.ly, depois dobrou. Cara, então tudo que vocês pensarem de curva de inovação e mais recentemente metaverso, agora inteligência artificial, eu sempre tava ali pertinho tentando entender o que tava acontecendo e como é que eu decodificava isso pro empresário. Como é que eu transformava isso agora assim como prestador de serviços, né? Como é que eu transcodificava isso pra um produto, pra um serviço, pra uma atuação desse cara pra ele aproveitar esse potencial que eu sempre vi de tecnologia. Sempre achei maneiro, incrível, facilita a nossa vida, aproxima a gente. De vez em quando afasta também, né? Ajuda a polarizar aí também um pouquinho, mas que traz conteúdo, informação, deixa a gente atualizado. Então, acho que eu sempre fiz essa transição. A minha empresa hoje é a 80-20 Marketing. Então, a gente começou com o Marketing Digital, depois a gente expandiu o escopo pro Marketing como um todo, uma visão mais integrada ou 360, como alguns chamam. E hoje a gente atende algumas das maiores empresas que operam no Brasil, tanto empresas brasileiras quanto empresas multinacionais trabalhando por aqui. Estou vendo que tem um ponto em comum em vocês, do que vocês buscaram anteriormente, o que vocês buscam, que tem muito a ver com curiosidade, tem a ver com estar contextualizado o que está acontecendo com o mundo, ou muitas das vezes vendo alguma tendência, vendo alguma oportunidade de estudando, buscando. E acredito que esse é o ponto também principal aqui do episódio, porque muitas das vezes a gente vai falar assim, pô, realidade aumentada, como que a pessoa lá na ponta, mas tem a ver com você estar contextualizado e aprendendo em constante mudança e também tem a ver com inconformidade, inquietude. Teve um episódio sem ser esse aqui, o retrasado, a gente trouxe dois, um é Head de tecnologia do PicPay e outro é um grande programador de software e tal, e os dois conversaram sobre inquietude, como que eles buscaram lá atrás estarem contextualizados com a tecnologia. Eu acredito que esse é o papel importante também do empresário, ele buscar esse conhecimento e saber o que está acontecendo. Eu queria saber de vocês, como que para o empresário faz sentido o que a gente está conversando aqui agora, também entender um pouco a pessoa lá da ponta. A pessoa lá da ponta. Tudo ainda se resume, por mais que a gente comente que esse tipo de inovação afasta as pessoas, pelo menos desse relacionamento próximo, presencialmente, mas ainda é sobre comportamento humano. As plataformas ainda estudam e ainda vão entregar, o entregável das plataformas é comportamento humano, não é verdade? Então, se vocês puderem explanar, principalmente puxando aqui para o seu lado, o Bianca, nessa questão, o que a diferença entre diversão e trabalho, que é um negócio interessante, principalmente com o empresário lá, o que é diversão, o que é trabalho, dentro da questão, seja filtro, realidade, etc., e puxar também esses pontos que o Arthur comentou. Eu gosto muito da rede social, com mais que me diga, mas afasta, eu não acho que afasta, eu vejo meus amigos, eu vejo há anos, vejo meus amigos do outro lado do mundo, eu estou vendo todo dia o que está acontecendo com eles, eu acho isso maravilhoso. E eu acho que a gente entra na rede social, principalmente como entretenimento. Por mais que esteja cheio de anúncios, tenha muita coisa educacional, tenha dica, tenha isso, tenha aquilo, a gente entra, eu gosto de pensar que eu entro, quando eu abro o Instagram, quando eu abro o TikTok, eu estou ali para me desligar um pouco. Nossa, eu estou aqui, não aguento mais a trabalhar, eu vou olhar, é uma bobeira. Normalmente, a gente abre com esse intuito. Então, sempre que eu penso do meu produto, que é um filtro, eu tento pensar que eu estou tentando agradar a pessoa que está ali. e eu acho que sendo o filtro ou sendo o marketing, seja o que for, o conteúdo que a gente põe dentro da rede social, ele precisa ser agradável e leve para o espectador. Eu acho legal que você fez essa comparação, porque a gente fala de rede social, fica pensando em tecnologia. Mas quando você traz esse olhar que ela trouxe de, poxa, é por entretenimento, é por diversão, ou é para a gente ficar mais leve, cara, eu comparo, por exemplo, com fazer cruzadinha. Sabe? A rede social é o fazer cruzadinha, para ficar um exemplo bem fácil de todo mundo entender. Que legal, tem razão. É o momento que você está ali para se deslizar. Tem treta. Você aprende, né? Tem treta. Você aprende também, né? Uma palavra nova. Tem até um comparativo que as pessoas fizeram, que muitas das vezes é cruzadinha, que nem você falou, só que também parece muito a 25 lá de São Paulo, que é muita informação. Tem essa questão de um algoritmo que tanta gente detesta. E muitas das vezes, muitas das vezes, você ali, e até o próprio algoritmo, ele vai direcionando o que é mais relevante. Você vai se posicionando também nesse conteúdo. A TikTok está treinada de um jeito, no Instagram está treinada de outro. Eu acho isso excelente. São entretenimentos diferentes, assim, né? É, sabe que eu tenho uma... Eu estava contando para o nosso gerente comercial, né? E você falou sobre a cruzadinha. Estava contando para ele que eu faço visita aos doentes no hospital, né? Eu e um padre, a gente faz ali no hospital regional. São oito andares, a gente vai andar por andar visitando os doentes. Teve um domingo que a gente estava andando, e como a gente não usa o elevador, a gente sobe pelas escadas, a gente faz um andar, sobe a escada, encontra muitas vezes a pessoa está no horário de almoço dela, está descansando, então, os profissionais, né? Então, eles estão encostadinhos no canto, estão numa cadeira, e sempre mexendo no celular, né? Aí eu falei para ele, assim, vou ver, eu estava conversando, falei, todo mundo está no celular, né? Como que era antes, né? Aí o padre não falou nada, eu e ele ali conversando, aí eu falei, eles ficavam pensando, né? Ele falou, ou não, não quer dizer que, é porque antigamente não tinha celular, que a pessoa estava, você fala muito isso, os antigos falam, ah, os jovens hoje não querem saber de nada, porque fica ali, E não quer dizer, porque antigamente não tinha celular, que as pessoas estavam pensando, refletindo, filosofando sobre a vida, não, na verdade, estavam olhando para uma parede, talvez, né? Ou fazendo uma cruzadinha. Tentando se distrair de outra forma. Isso mesmo. E para você, Kennedy, essa evolução que se criou, né? Na ser mais acessível à tecnologia. Com certeza, cara, acho que tem um cara que estudou essa parada muito legal, ele chama Everett Rogers, é um americano, ele fez um estudo de como as pessoas adotam uma tecnologia, como que a gente passa a usar. Então, ele fez isso para o rádio, depois para a TV, depois para o videocassete, DVD, depois a Discman, né? Que a gente ouvia música, assim, essas paradas todas aí que a gente passou. E aí, ele estudou o seguinte, e aí, claro, depois celulares e redes sociais, e se aplica agora aí a realidade aumentada que vai ser o nosso tópico. Existem grupos de pessoas, estatisticamente, que têm níveis diferentes de adoção. Então, eu tenho um grupo lá que chama-se Inovadores, mas não é o termo genérico Inovadores, não. É a Bianca, sentada num grupo de WhatsApp, com 17 pessoas totalmente que ela não conhecia, não sabe nem de onde veio, ali juntos, tentando descobrir que botão que apertava ou que puxava na setinha ou no mouse para fazer tal movimento. Quantas pessoas vocês conseguem imaginar que teriam essa paciência? Porque tem gente que hoje, você dá o tutorial prontinho no YouTube para ela assistir, que normalmente foi um inovador que fez? Ela falou, não entendi. Aí eu lembro do Clóvis de Barros Filho, que ele falava sobre a aplicação do Teorema de Pitágoras. Ele falava assim, cara, você está sofrendo só para aplicar essa merda. Imagina o Pitágoras, ele teve que inventar. É isso, o Pitágoras era o inovador da época dele. Então esse 1,8% da população é a galera que vai cavucar, inventar e descobrir. Só que em geral, esse grupo inovador não tem acesso, momentos, entradas, oportunidades de conversar com a massa, com a maioria das pessoas. Até porque são mundos muito diferentes de quem está criando. Tenta imaginar como você bateria um papo com o Pitágoras. São mundos muito diferentes. Então tem um grupo aqui no meio, que é o grupo que eu considero que eu me encaixo, que é o grupo do Early Adopters. São os adotadores iniciais. Essas são pessoas que interagem com o grupo dos inovadores e interagem com o grupo da maioria. Quase como fazendo uma ponte. Pouco do que você falou mais cedo. Vamos traduzir isso para todo mundo poder entender? Então o adotador inicial, ele está de perto vendo o que está saindo daquele caldeirão dos inovadores, até porque o mundo da inovação é um mundo injusto. É um mundo de 99 para 1. Quer dizer, 99 coisas dão errado para uma dar certo. Só que o Early Adopter está de olho. Quando uma dá certo e faz sentido e parece que vai funcionar, ele adota antes das pessoas. Só que ele chega com um mato que alguém já desbravou. E aí ele pega isso, esse grupo tem mais ou menos uns 15% da população que pertence a ele, ele dá uma organizada nesse conteúdo, traz os exemplos e casos de uso e leva para o próximo grupo que é o grupo da maioria. E o grupo da maioria já é 60 e tantos por cento. Porque em geral o inovador não tem nem a paciência para falar. Você falando assim, do grupo de criadores que vem desse início, a gente tem ainda uma porcentagem muito pequena de pessoas que se dedicaram a educar. Então, os que se dedicaram a fazer tutorial, os que conversam, os que comunicam. Porque eu conheço criadores que são incríveis e você não sabe quem ele é. Ele tem 10 seguidores. Vamos falar mais, você é mais preconceituoso ainda. Provavelmente os que educam não são tão bons quanto os que estão quietinhos. Ah, com certeza. É isso, entendeu? Então as pessoas me perguntam, Kieric, você é um cara incrível, muito inteligente. Eu falo, não, cara, inteligente é aquela galera. Eu só sou o tradutor. Eu só consigo entender o idioma que eles falam que não é o mesmo que o seu e eu entendo o seu idioma e aproximo. comunicando. É isso mesmo. Então eu acho muito legal quando você começa a olhar desse jeito, você percebe que essas novas tecnologias vão chegar para pessoas diferentes em épocas diferentes. Tem razão. Então realidade aumentada já é algo que faz seis anos que a Bianca já trabalha com isso. E tem gente que está ouvindo esse episódio hoje que vai descobrir o que é hoje. Tem razão. Você entende a relação de tempo que está envolvido aí? E não está atrasada. E não está atrasado. Ainda não está atrasado ainda, né? Não está atrasado. Mas esse elo entre quem inovou, quem comunicou e a massa é tão legal que o que a gente eu sinto pelo menos, né? Eu estou falando como uma pessoa que é leiga. A massa ela não quer pensar em tecnologia. No sentido assim, eu não quero saber como que a minha geladeira funciona, meu irmão. Eu quero só que gela a minha cerveja e congela a minha carne. Sim. Porque esses dias teve um caso interessante. Eu troquei de celular, aí peguei um iPhone 14, Pro Max, não sei o que, eu meti dois gigas. Ele começou a dar B.O. no Face ID. Kit de celular. Cara, horrível, não sei o que. Tudo funcionava. A internet bem, tudo, tudo, tudo. Fui lá pro cara e falei, bicho, olha só. Olha essa coisa que você me entregou. E tal, não sei o que. Não, vamos ajeitar, não sei o que, não sei o que. Mas um índice de estresse anormal. Por quê? E aí você percebe, eu não quero... Esse problema não é meu. Mas isso que não funciona. Não funciona, o celular está inútil. Por que o Face ID não está funcionando? A massa em si, ela vai precisar de caras como o Kennedy, vai precisar de pessoas como a Bianca. Isso não passa do 13. 13 é o melhor. Cara, o 13, cara, de verdade, o 13 é o melhor. Mas você vê isso também, o Kennedy? A massa não quer saber. Claro. Eu só quero usufruir. É, comigo funciona. O lance do filtro é isso. A gente teve no início muito filtro de meme, depois muito filtro estético, né? Então, a gente teve muita polêmica em relação a isso. Mas eu falo por mim, eu não comunicava, eu não botava a minha cara no Instagram para falar antes de ter filtro, porque eu tinha um monte de cicatriz e mancha no rosto, eu não me sentia bonita, eu não me sentia apresentada. Eu teria que fazer uma puta maquiagem para botar a cara ali, para eu me sentir confortável de me botar a cara ali. O filtro resolveu isso, eu posso me expressar com muito mais facilidade em filtro estético, no caso. e a pessoa que ela quer comunicar e ela também não sente essa segurança, ela vai usar um filtro estético, ela vai sentir uma bonita antes de fazer a maquiagem e ela vai comunicar mais. Ela não quer saber como ele funciona, mas ela quer saber que ele deu uma arrumada na cara e ela apareceu e se sentiu bem. E não estou falando de deformação, de nada. Estou falando de um protetor solar com cor que você passa na cara hoje e já esconde as cicatrizes de espinha. É desse tipo de coisa que eu estou falando mesmo. E as pessoas só querem aparecer melhor. Ou se tem um joguinho, agora na tiktok não tem muito joguinho, muito isso, muito aquilo. A gente acabou de lançar uma trend para uma marca que os influencers faziam a trend através de um filtro dentro do tiktok. Então poupou o trabalho de edição do influencer. O filtro fazia edição para eles. Então é essa praticidade que a gente vai colocando ali e a pessoa não sabe que é filtro, a realidade não sabe o que é isso. Mas é uma ferramenta que eu estou colocando ali que está facilitando as pessoas. Todos os dias. Muitas das vezes todos os dias. Essencialmente os filtros dentro das redes sociais eles facilitam o usuário a se expressar. Eu estou ali ajudando milhões de pessoas diariamente a se expressar. Que seja uma bobeira. Ah, o filtro triste que meu filtro lá que viralizou ficou tão famoso. Mano, você quer zoar alguém você quer fazer uma graça você pega e põe o filtro do triste e você comunicou você postou o que a rede social quer, né? O que eles querem que a gente poste que a gente esteja ali para ter movimento para as empresas poderem anunciar. É uma ferramenta de retenção, né? Eu queria comentar que muitas das vezes o dia a dia passa e a gente não percebe o que está acontecendo sabe? Hoje mais cedo eu estava conversando com uma empresária que ela chegou de viagem uma hora da manhã aí eu falei não, não Ju e tal deixa eu buscar a gente ia buscar alguns livros e tal dela e ela falou assim puta Arthur eu estou tão cansado mas eu quero encontrar com você ela foi se encontrar comigo a gente começou a conversar e tal e ela falou assim putz Arthur vamos gravar aqui um vídeo mas ó vamos colocar aqui esse filtro aqui porque assim eu estou acabada e isso aqui me ajuda a falar porque ela não falava antes é verdade ela sabia comigo que ela não usava porque assim é o que você falou porque ela não se não achava tinha essas questões não tinha dia para arrumar a cara é não e pior ela estava muito cansada mesmo assim ela estava bem cansada porque ela ficou um mês fora de Campo Grande da casa dela chegou e tal ela usou e falou putz olha que top então são pequenos detalhes entrando nos pequenos detalhes eu também queria que a gente contextualizasse aqui o que é também a realidade aumentada para a gente ter um papel educacional a Bianca falar um pouco depois o que a gente fala um pouco depois a gente tratar do assunto das aplicações do dia a dia das empresas como você falou para deixar ali o conteúdo e aí a gente parte para essa parte que eu acredito que é bem bacana que é a usabilidade beleza então expliquem para a galera a pessoa lá da ponta sobre realidade aumentada sobre essas questões aí tecnológicas que estão hoje no dia a dia realidade aumentada o conceito é bem simples é tudo que eu posso produzir digitalmente e eu posso somar na sua visão na visão do usuário de realidade então eu enxergo uma realidade e eu tenho coisas virtuais adicionadas a essa realidade pode ser através de um óculos pode ser através da câmera do celular desde que isso aconteça ao vivo a gente tem aí um boom agora de CGI isso é um pós-editado mexido em cima do vídeo o que eu estou falando aqui são coisas 3D, 2D enfim qualquer coisa que eu produza virtualmente digitalmente e que eu consiga de alguma forma somar a sua visão de realidade então realidade aumentada é a realidade com alguma coisinha a mais eu acho que tem um monte de exemplo legal os filtros que a gente usa nas redes sociais a gente falou bastante mas por exemplo se você está dirigindo um carro e aí você tem o velocímetro ali o medidor de rotação do motor você pode ter ele projetado no seu painel ou você pode ter ele projetado no teu vidro quando você projeta no teu vidro você está vendo a estrada então você continua prestando atenção no carro que está na frente ou na faixa mas você está vendo a informação da velocidade ali projetada sem abaixar a cabeça então o motorista de carro não precisa abaixar a cabeça tem a informação de maneira mais segura projetada digitalmente na visão dele todo mundo pergunta do Jarvis o Jarvis que é o assistente do Homem de Ferro que é uma inteligência artificial que aparece ali com realidade aumentada auxiliando também e bem antes do Jarvis tinha o Exterminador do Futuro sim é verdade você tem os pilotos de caça você assistiu um filme como Top Gun mas o piloto de avião de caça normalmente tem avião ali também isso chama-se HUD que é Heads Up Display o display que você manda aí com a cabeça para cima esse é uma o outro é teve um aplicativo gigante ele ainda funciona ainda existe mas ele teve o seu hype que foi o Pokémon GO então a galera usava o celular saia andando na rua para quem olhava de fora parecia doido porque a pessoa saia meio que como se estivesse tirando foto das coisas e na verdade é porque no celular da pessoa ela conseguia ver o Pokémon conseguia ver lá a Pokébola em cima da realidade inclusive a galera que foi atropelada jogando Pokémon estava tão vidrada no que estava aqui no celular que esqueceu um pouco ali do resto da realidade então ele ajudou para caramba popularizar uma aplicação de realidade aumentada embora a maioria das pessoas não sabia ou não decorou que o nome era realidade aumentada chamava só de Pokémon Go então é uma tecnologia que já tem alguns exemplos e casos de uso de mais de 100 200 milhões de pessoas usando tem filtros não sei se você conhece as estatísticas mas mais de 1 bilhão de pessoas já usou algum filtro eu não sei o filtro mais usado eu tenho em torno de 10 milhões de visualizações semanais nos filtros que você desenvolveu você sabe que as pessoas estão usando imagina toda semana 10 milhões de pessoas visualizam os filtros que ela criou então isso mostra o quanto que isso é importante para o usuário lá na ponta e se a gente está conversando com o público de empresário o empresário está sempre interessado no cliente dele no consumidor então se o consumidor valoriza e dá importância para isso sei vários eventos que eu vou por exemplo os caras começaram a criar o filtro do evento que é você chegar e fazer uma postagem ali mas usando já algum elemento do evento pode ser a logo pode ser uma moldura pode ser algum elemento 3D um personagem um avatar isso já faz parte do dia a dia desses milhões de pessoas é mais uma interação você acredita que um dia vai sair essa questão de celular e vir tudo para o olho realmente seja as tecnologias da meta seja o Vision Pro cara esse negócio de sair do celular que eu não sei eu não acho que uma nova interface necessariamente mata a outra então hoje a gente tem os óculos de realidade virtual os óculos de realidade mista que permite a gente continuar vendo aqui fora o Apple Vision Pro é o exemplo que agora está todo mundo falando que a Apple lançou no comecinho de 2024 mas os celulares continuam aí firmes e fortes e funcionando então eu não iria numa coisa de um vai apagar ou remover ou diminuir o outro mas sim está aumentando todo dia a quantidade de pessoas que usam óculos aí pode ser desde aquele trambolhão que fecha toda a vista aqui até por exemplo a parceria que a Meta fez com a Ray-Ban que fez um óculos do tamanho de um óculos Ray-Ban ele tem um pouquinho mais pesado ele tem uma câmera aqui na frente que capta as informações visuais pode gravar vídeo produzir stories ali e agora eles integraram uma inteligência artificial onde você pode conversar o Zuckerberg até postou semana passada ou essa semana ele andando em vários locais diferentes nos parques nacionais nos Estados Unidos e perguntando sobre elementos do parque qual que é o nome dessa montanha né que bicho é esse com informações visuais e é o assistente de inteligência artificial então sim cada vez mais as pessoas vão adotar óculos seja trambolhão ou seja óculos como a gente conhece pra consumir conteúdo pra viver experiências isso é um número crescente todo dia agora ainda é uma tecnologia nova ainda é uma tecnologia que tem muito pra melhorar tem que ficar mais barata tem que ficar mais leve pra se popularizar mas o que tem na prateleira hoje vende eu vou bastante pros Estados Unidos pra Europa eu passo nas lojas de eletrônico sempre de olho no supermercado sempre de olho na parte que vende os óculos eu nunca acho óculos pra comprar nossa então o que vai pra prateleira a galera linda sabe que o meu primeiro óculos sabe como que era que não era metir o celular assim ó sabe você tinha três vídeos no YouTube em um de montanha-russa e tudo mais é uma loucura porque não faz tanto tempo isso mas aí esse ainda era o óculos de realidade virtual né você faz com a caixinha o celular ficava aqui mais ou menos no seu rosto e você não via nada além disso né o que é legal que eu acho que a Bianca trouxe aqui cara é a realidade mista eu sei que a gente tá trazendo um monte de termos novos né mas vamos pensar assim a realidade aumentada ela já descreveu aqui você continua tendo o contato aqui com a realidade e você tem informações adicionais a realidade virtual você literalmente se desconecta desse mundo que a gente tá vendo aqui lembra que o óculos tá grudado então é fácil de enganar o seu cérebro como se você estivesse em um outro lugar esse lugar você tá imerso num mundo que foi criado pelo computador o mundo digital ali dentro aí você pode lembrar do filme Jogador Número 1 pra quem assistiu mais antigo um pouquinho o filme da Matrix o cara entrava num lugar que foi criado todo por computador e isso é a realidade virtual mas o momento que a gente tá passando agora é uma sobreposição desses dois que o pessoal tá chamando aí de realidade mista então você tem pode falar esses dispositivos eles são capazes de alternar entre os dois tipos de realidade e mesclá-las então ao mesmo tempo eu quero uma experiência 100% imersiva ele fecha a visão que você tem do resto do mundo e deixa ele completamente imerso ah não eu quero usar isso aqui como a tela do meu computador e ver minha sala você vê também ah eu quero usar isso aqui como uma ferramenta de auxílio pra andar na rua e ver o mapa ver alguma coisa você usa também então a gente esses dispositivos de realidade mista eles juntaram a realidade aumentada com a virtual e te deixa livre pra alternar entre elas ou Bianca você sabe que a gente tava falando antes de começar o programa sobre a diferença dos dispositivos é claro que o Apple Vision Pro tá todo mundo falando eu achei incrível o fato de que a Apple entrou nessa briga e tá mostrando pras pessoas poxa uma empresa a maior empresa em valor de mercado do planeta tá investindo nisso é porque ela deve achar que tá indo bem e eu até brinco com as pessoas que falam não esse negócio de metaverso não vai dar certo aí eu fico pensando puxa vida será que eu confio nessa pessoa ou no Tim Cook né e na frente da Apple investido mas de qualquer maneira eu achei que a Apple fez uma coisa muito legal no óculos dela que a gente não tem nos outros modelos do Quest 3 a Apple pra quem usa o smartwatch da Apple você tem aqui do lado a Crown né essa rodinha não sei como é que eles traduziram pro português aí mas essa rodinha é pra você comandar eles colocaram no óculos essa rodinha e você pode girar ela pra frente pra você ir pro mundo de realidade virtual e girar ela pra trás pra você ir pro mundo de realidade aumentada então isso que a Bianca acabou de alternar você faz na mão e um exemplo muito legal que eles usaram no vídeo de apresentação foi aquele filme tudo ao mesmo tempo tudo tudo junto ao mesmo tempo ganhou o Oscar também ganhou o Oscar e que ele faz uma cena que a mulher sai e entra da realidade do filme então isso foi uma acho que uma inovação bacana porque ela dá uma percepção muito legal de você entrar naquele mundo nossa tem razão uma implementação legal isso que você tá comentando vou dizer a nossa experiência né você pode tanto trabalhar com várias telas uma notícia aqui aqui o seu desktop um exemplo assim né transforma sua sala no desktop transforma sua sala te coloca no cinema mas você realmente essa função né lembra de abrir e fechar você numa montanha e você pode trabalhar com o som do vento né e aí é um processo evolutivo tão legal tão legal que quando a gente tava jogando com o Vision Pro a gente se aproximava de uma parede ele começava a abrir a visão aqui pra você não bater na parede é porque isso foi um problema dos primeiros quests da meta as pessoas caíam literalmente né a pessoa fica tão imersa ela cai ela tropeça bate a canela chuta com o midinho sabe aquele chute com o midinho a gente tá falando do 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 Vision Pro né e eu comentei da meta que a meta já tá fazendo óculos há algum tempo a gente já tá no Quest 3 antes a gente teve o Quest 1 Quest 2 Quest Pro 1 e o 2 eles eram dispositivos de realidade virtual exclusivamente e aí no primeiro Quest acontecia isso porque ele não tinha alerta de colisão né de que tinha as pessoas caíam aí no segundo eles já melhoraram isso mas ainda imerso ele dava os alertas de que tem objetos ali pra pessoa não cair agora o 3 o Pro e o 3 eles já são na realidade mista então você já consegue e por curiosidade pelo nome do podcast o nome dessa função é Guardião sério você cria o seu Guardião você estabelece o limite onde você pode transitar na casa no espaço que você tá tranquilo e o Guardião é que te avisa se você tá chegando perto do limite então leva esse nome uma coisa que você falou do que ele comentou de vai vai dispensar o celular não vai a gente tinha né o que eu comentei antes de a gente começar que a gente começou no monitor de tubo lá atrás com não tinha mouse os primeiros computadores eram só no teclado não tinha Windows era DOS meu Deus e a gente evoluiu a gente continua usando o computador só que agora ele é super fininho a tela é super fininha mas o computador ainda tá lá e você pode usar a tela dele agora com trazer ela pra dentro do do óculos então isso só evoluiu o dispositivo ele continua existindo ele evoluiu assim como as tecnologias adjacentes evoluíram junto com ele e pra onde a gente tá indo a gente só tá transformando algo que tava muito fora pra algo que vai ficar cada vez mais imersivo então é só a experiência que tava antes longe no teclado depois veio pro mouse depois veio pro touch agora ela tá vindo pro imerso você fica ali igual um doido né fazendo assim no ar pra quem vê de fora né parece que a pessoa tá totalmente é mas você vê ali dentro gente hoje eu trabalho com uma televisão e dois monitores pra caber tudo se você tá dentro do óculos você olha posso colocar pra todo lado aqui tem tem tela tem janela pra todo lado e ainda posso deixar um instagram aqui ou até né Bianca se você estiver trabalhando de casa você pode deixar tipo o instagram no banheiro o desktop na sala e a netflix no quarto sabe e aí você pode deixar e você desliga o óculos põe pra carregar no dia seguinte se você coloca tá tudo onde você deixou ele tem uma uma lógica de que ele prega como se fosse pregar um quadro na parede ele prega as telas no local físico então isso é muito bacana quando você usa com rotina por exemplo eu não tenho o apple vision pro meu uso de rotina é o quest 3 cara eu já tenho telas colocadas no meu escritório em diferentes posições pra sala de reunião é uma pra minha pra minha sala de trabalho minha mesa de trabalho é outra então você vai se acostumando e aí um pouco até do que a Bianca falou mais cedo você nem lembra direito como é que era antes de ter isso de tanto se acostumar então o meu computador por exemplo ele tá todo vinculado no óculos tudo que eu fizer no óculos replica no meu computador tudo que eu fizer no meu computador replica no óculos eu tô sempre com o meu o desktop né a nossa área de trabalho a minha tá sempre igual independente do dispositivo que eu entrar a gente parece ai nossa é muito bizarro é muito novo aí vem as vezes o fomo né esse medo do que tá acontecendo não vou dar conta de acompanhar mas gente a gente usa o smartphone como se ele tivesse nascido usando o smartphone extremamente recente mas como é que a gente marcava de ir no cinema e não se perdia antes do whatsapp cara não tem razão ou já cheguei e tal é cara são coisas que a gente incorporou e ignorou eu tenho por exemplo grupo de whatsapp de 2015 cara isso quer dizer que ano que vem eu vou ter comemoração de 10 anos de grupo de whatsapp socorro então olha o quanto isso tá fazendo parte do nosso dia a dia né eu tenho um grupo que já bateu 10 anos quando o silencioso durava um dia né tipo assim uma semana uma semana era o limite né aí eu evoluí pra um ano agora é pra sempre isso que você falou que a gente tá participando e nem tá vendo o Leonardo lá do nosso escritório ele falou bem assim cara um negócio muito louco esse final de semana o pai dele tem um Apple Watch tava com a filhinha desse Leonardo que trabalha lá com a gente um ano e seis meses ela fez bem assim ó um Apple Watch e começou já a escolher o aplicativo que ela ia olha que todo todo mundo viu o pessoal não levou normal assustou um ano e seis meses gente ela chamou ela chamou o celular pra acordar o relógio pra acordar e começou a mexer como assim cara como assim e ele falou assim cara sabe o que eu percebi se ela entende mais ou menos que é uma tela ela faz assim com o dedinho ó sim loucura é que daí quando eu falo com os nossos pais minha mãe vem pedir pra ajudar mexer no aplicativo do banco isso pra mim é muito natural pegar um smartphone e fazer isso ou quando a gente eu lembro de criança mexendo no computador e minha mãe minha avó eles queriam ajuda pra mexer naquilo ali porque tem uma diferença de geração se você nasce com aquela tecnologia presente ela vai ser extremamente íntima pra sua cognição e eu acho que tem mais um ponto também Bianca o touch trouxe uma camada nova que tem a ver com o que você falou mais cedo as pessoas não querem saber da tecnologia elas só querem usar só querem ver o benefício disso então eles criaram e desenvolveram as tecnologias com o touch e aí eu acho que o Steve Jobs é meio que uma imagem ícone pra isso é que o toque é muito natural a minha filha a primeira vez que ela viu uma revista ela tentou fazer touch na página da revista entendeu a gente toca a gente é ser humano a gente tem mão né cara então o touch deixa a coisa muito mais natural pra quem usa a primeira vez agora é claro que a criança que chegou agora é diferente da pessoa mais idosa que passou por várias tecnologias pra chegar até ali tanto que é um ícone o lançamento do toque do Steve Jobs ele falou vamos usar uma caneta ele faz esse questionamento ele fala nós vamos usar o melhor a melhor coisa pra se apontar algo pra se mexer com algo que é o dedo aquilo lá é um ícone e ele fez isso no iPod touch o primeiro saiu do iPod o iPod já tinha no iPod 2 já tinha uma lógica de você era legal né você comandava a rodelinha do iPod pra escolher as músicas e acelerava pra você entrar e sair das passas mas quando ele fez o iPod touch e a lógica de você ter os aplicativos ali dentro que foi depois o berço pro iPhone em 2007 mas foi revolucionário cara é isso mesmo é coisas pra ficar e como está a gente acho que venera o cara tá na história esse desenvolvimento o Johnny Ive que é o designer por trás desses produtos todos o Steve Jobs trabalhou com um designer chefe que é o Johnny Ive ele agora foi recém contratado por outra empresa mas é um cara que tá aí ele tá na pista e tá desenvolvendo tecnologias que loucura gente esse papo ele é muito profundo sabe e assim é de verdade a gente não falou nada porque enquanto a câmera tava desligada eles falaram aqui do TikTok eu falei cara eu nem sei de TikTok eu nem entendo aí vocês soltaram aqui vocês dois ah o Snapchat tá voltando tá voltando então é muito profundo eu tô acompanhando o Snapchat ele tem ele foi a rede social que investiu primeiro em realidade aumentada e que foi que investiu melhor e continua sendo a melhor fora todo mundo usa o Snapchat no Brasil que ele deu essa apagada mas eles e eles não tinham time no Brasil e agora eles estão reconstruindo o time no Brasil e eu sou educadora do Snapchat então estão construindo que legal hein e vem aqui acho que a galera nem sabe se eu vou ver aí eles nem sabem que o Snap também tem óculos tem tem o Spectacles a Snap criou um óculos que usa a lógica de realidade aumentada é isso que eu ia falar o Spectacles ele é um óculos de realidade aumentada ele não é um óculos não é grandão ele é pequenininho mesmo tem várias versões já ele parece o Ray-Ban Stories o Ray-Ban Meta a gente espera que o Ray-Ban Meta ele evolua para um óculos de realidade aumentada de fato você consiga ver coisas na tela hoje você já tem inteligência artificial tem a câmera e tudo mais tem comando de voz mas a gente ainda não tem experiência de realidade aumentada dentro dele o Spectacles tem ele é bastante limitadinho assim a tela dele é muito pequenininha e ele funciona tudo com overlay com camada ele funciona tudo com uma camada transparente ele não consegue trazer com tanta realidade como a gente vê na tela do celular eu me encanta na tela do celular e é uma das coisas que eu mais prezo quando eu vou fazer uma experiência é que você olha e mesmo na tela do celular você não consiga você sabe que aquilo não é verdade mas que você não consiga achar o limite entre o que é real e o que é virtual e isso acho que você não estando usando óculos é a minha responsabilidade de imersão ali de fazer aquela experiência ser imersiva é deixar o usuário confuso de tipo não, eu sei que é verdade mas onde que começa onde que termina esse objeto 3D que nossa ele tá tão integrado na cena e o Snapchat então é a plataforma digital rede social mas ela tem a Snap que é a companhia tem outros produtos né cara é uma empresa unicórnio também de valorização de mercado e que tá tá na pista não morreu nem sumiu não eles têm muitas muitas aplicações pra fora da rede social eles conseguem ter provadores virtuais eu consigo ter uma tela imensa numa loja e provar roupas através daquele espelho virtual isso pra mim seria muito importante cara porque assim eu odeio um lugar e assim eu tenho um problema com calça entendeu acho que isso ajudaria e aí o pessoal me retornaram já em relação a isso falando assim ah mas ainda assim você não vai vestir hoje você compra online baseado no que você conhece da marca na foto do modelo com aquela descrição o modelo veste tanto 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 a ideia que você tem ali hoje as marcas estão usando mais tipos de corpos pra mostrar as roupas então já melhorou mas ainda assim a gente compra muito online baseado só numa experiência de informação ali eu vou comprar eu vou ver as avaliações eu vou ver como que tá no modelo eu vou ver a tabela de medida e agora eu posso ver como fica no meu corpo não vou ter o tato ainda não vou ter o tato mas eu posso provar um tênis eu posso provar um casaco eu posso provar uma roupa posso provar uma joia maquiagem posso provar um monte de coisa virtualmente eu amo a parte da maquiagem porque as vezes a gente vai num quiosque de maquiagem as mulheres que estiverem me acompanhando aqui tem lá o batomzinho todo mundo põe a boca naquele batomzinho pra ver que cor que vai ficar aquele negócio na minha boca e no filtro não eu posso testar todas as coisas sem sair da minha casa eu vou ver como aquele batomzinho vai ficar na minha cara ou um blush eu posso testar qualquer item de maquiagem sem ter que encostar no negócio que mais um monte de gente encostou e sem ter que sair da minha casa então os virtual os provadores virtuais eles são assim tudo pra mim assim o snapchat faz isso como ninguém e por onde começar a gente falou bastante disso mas por onde começa o empresário o que é importante ele saber sobre as plataformas como é que ele entra nisso onde que o consumidor dele realmente está tem como ele descobrir isso eu acho muito difícil uma pessoa sair do zero pra entender e saber fazer bom uso sem ela provar e testar então a primeira dica e não é que você precisa postar tudo bem de repente ali o empresário não quer não gosta de aparecer mas é abrir os filtros procurar ver as opções porque quando a gente está descrevendo o filtro talvez quem está só nos ouvindo aqui está imaginando aquele filtro que bota orelhinha de coelho na pessoa bota lá um narizinho diferente mas quando você começa a explorar o que os filtros são capazes de fazer eu já vi muitos dos trabalhos da Bianca são sensacionais eles mexem no ambiente inteiro não é só na pessoa ou no rosto então acho que o primeiro super passo é pega o seu Instagram ou se o empresário não tem Instagram pula ali no celular dos filhos e dá uma olhada no que já existe de opções o que já está sendo feito e o que as marcas estão fazendo consumir esses produtos porque se você começa a consumir e consumir é experimentar é olhar é aplicar é ver simular para você começar a ter um pouco de ideia como que você traz isso para o teu negócio acho que a Bianca trouxe um exemplo super legal para o pessoal do varejo de moda que é fazer a questão de experimentar as roupas super top se você fizer o seu próprio teste dos filtros para cada um e aí cada pessoa que está acompanhando a gente aqui de um negócio diferente vai conseguir pensar ou visualizar possibilidades que podia trazer para o seu negócio existe as três plataformas essenciais ou não a gente tem públicos diferentes em cada uma delas hoje a gente está falando do snap hoje o snap está muito voltado na gringa então eu trabalho muito com o snapchat fora no Brasil eu quero muito que ele volte a ter essa força que ele teve antes porque realmente eles tem é a melhor ferramenta que a gente tem no mercado para brincar com a realidade aumentada e fazer enfim experiências incríveis o instagram ele tem tem também muita muita possibilidade de experiência o comercial do instagram é muito muito bom para a galera da nossa cidade aí quem está de 25 a 40 anos aí mais ou menos o consumo do instagram é muito grande então vale a pena conversar com esse público lá e a gente falou mais cedo do tiktok no tiktok tem uma galera um pouco mais nova usando e o que independente de ser com realidade aumentada ou independente da tecnologia que você for usar entender que quem vai consumir seu produto no futuro está usando tiktok agora e você não vai estar lá você vai deixar essa gorizada crescer sem saber que você existe Bianca eu adorei o seu ponto de vista que é pegar esse consumidor no começo mas eu queria até desmistificar uma coisa tiktok não é de gente nova não tem 215 milhões de brasileiros essa é a população do Brasil tem 96 milhões de usuários de tiktok se você pegar dois brasileiros na rua um usa tiktok então a gente já está falando de todas as faixas detalhes não é só quem entrou pequenininho e cresceu o tiktok se transformou numa plataforma muito relevante então eu acho que assim se eu for trazer uma visão bem racional o empresário gosta da coisa de números né cara estamos falando de 96 milhões de usuários de tiktok no Brasil quando eu falo de instagram eu estou falando aqui de 140 milhões de brasileiros e não esquece do facebook então de cada três tem dois e o facebook que tem muita gente que acha que morreu que não usa mais todos os meses 120 milhões de brasileiros se conectam no facebook e esse lance do tiktok assim a gente a gente entrou no tiktok com a segunda temporada a gente começou a postar sempre lá e lá a gente está batendo sempre recorde de visualização é insano porque a gente postou um vídeo semana passada e aí é muito louco porque a gente postou a gente trouxe o Luciano Lopes que foi diretor da Leroy Marlin ele foi aqui e ele começou a falar da experiência do cliente algo ali e aí eu fui olhar postei lá coloquei algumas hashtags eu fui lá a experiência do cliente até em 2016 galera comentando e tal interagem e a galera comentando eu falei peraí quem são esses caras quem são esses caras porque assim ele fura a bolha é muito fácil porque lá a gente tem 25 seguidores vocês tem pouco não beleza mas a gente sempre está constantemente postando consistentemente e lá a gente nem divulga o tiktok tem esses 25 seguidores a gente não não trabalha dessa forma mas a gente está lá por exemplo o snapchat eu não estou não estou no meme não mas eu estava eu estava mexendo com ele semana retrasada e falei putz a gente tem que estar aqui também porque do episódio anterior você já falou do snapchat eu não esqueci eu não esqueci aí eu falei cara a gente tem que estar aqui também porque se surge uma oportunidade né que nem você está falando da equipe e tal de voltar a gente tem que estar lá eu também estou em todas as redes e o meu público é diferente em cada rede então a gente comentou tem mais gente tem mais gente nova no tiktok tem mais gente nova mas tem em todas as idades então vai depender do seu público você tem você consegue ver os insights ali você consegue ter as informações de quem está te assistindo então no meu instagram eu tenho 75% de mulher de 30 a 40 anos no tiktok eu tenho um público de 20 a 30 então são pessoas diferentes consumindo então vale você olhar em cada plataforma quem está te assistindo e adaptar sim o conteúdo para cada plataforma não vai ser igual você pode postar o mesmo vídeo em todos os lugares ele vai ter alcances completamente diferentes pô Bianca e vamos só complementar porque ele pediu 3 eu acho que a gente falou do tiktok e do instagram em termos de números mas a gente não falou da maior plataforma do brasil qual que é whatsapp bom o whatsapp você é o whatsapp com certeza tem a maior adoção qual que está aí no meio do caminho entre o instagram o que pode ser maior que o instagram e menor que o whatsapp e linkedin youtube 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 shorts é um formato incrível são vídeos de até um minuto que tem a mesma lógica de furar a bolha de alcançar uma base muito maior do que você tem de seguidores por exemplo isso também aconteceu com a gente então isso também do shorts a gente também está lá com o podcast sempre postando constantemente e também está batendo o número está batendo o número e isso é muito interessante porque na realidade as estratégias das plataformas elas são distintas só que assim eu falei cara está furando a bolha olha só e assim a gente humildemente está postando lá claro que sempre que assim eu sou muito adepto a cultura da consistência tudo bem que a gente vai melhorando melhorando que nem a gente fala só que cara toda semana a gente está lá cara toda semana ela está com shorts reels tiktok sempre constantemente eu sou muito adepto a consistência talvez não fazendo da melhor forma com certeza mas constantemente a consistência é o que faz a presença em qualquer das plataformas isso é importante o empresário saber a constância sabe que eu só posso postar uma vez por semana posta uma vez por semana mas posta uma vez por semana vai ser legal hein a frequência que você definir você cumpre ela ah mas eu estou postando uma vez por semana não está tendo resultado se você posta um conteúdo no youtube por exemplo você tem um canal que toda quarta-feira você vai soltar um conteúdo seu seguidor ele sabe toda quarta-feira ele vai lá esperar um conteúdo se você não soltar um conteúdo naquela quarta-feira ele vai ter que chamar com você e tem um ponto e se você não desculpa e se você por exemplo no instagram a gente tem as stories se eu não se eu postei eu tenho um público lá que vai me assistir ele não te entrega para todos os seus seguidores é uma porcentagem mas se eu não posto com a frequência que eu me dispuso a postar alguém vai postar e vai atingir o seu usuário porque o seu usuário não vai deixar de consumir a plataforma porque você não postou ele vai continuar consumindo então se você não está presente o algoritmo vai ter que entregar alguém no lugar e aí que a constância pega porque se você tem a constância ele vai se acostumar a te entregar com aquela frequência daquele usuário se você não entregou alguém vai entregar e tem um case assim é muito doido assim o que acaba acontecendo o nosso podcast é humilde postando com consistência que eu falei recentemente a gente tem uma amiga nossa que ela acompanha todas as semanas ela é assídua toda semana ela está lá porque a gente posta sempre quartas-feiras às 19 horas ela está lá e aí a gente trouxe um colega nosso um parceiro nosso o Vlad que ele estava aqui e ele era nutricionista e ela é nutricionista e acredita que ela foi assim cara por causa do Vlad eu quero ver a programadora não sem brincadeira ela falou pra mim a Jaque abraço Jaque é por causa dele todo mundo quer vir a programadora não mas olha só que doideira porque ela falou assim cara eu quero me aventurar também por causa que eu vi que o Vlad era nutricionista ele se aventurou mudou de área e eu quero por causa do podcast eu estou acompanhando e eu quero também todo pai que vem preocupado pra mim ai meu filho não sai do celular ensina a programar ensina a programar vocês comentaram a gente comentou sobre plataformas eu vi um vídeo seu esses dias você estava lá no Space Today e falou sobre você estava falando óculos né e o que que é interessante nós falamos aqui sobre o Youtube agora você levantou eu assisti seu recorte mas já não sei onde cogito que seja no Instagram só que ontem a gente estava com a nossa gerente financeira ai ela fez uma fala com o time dela eu falei você pareceu o advogado Paloma eu assisti um recorte deixa eu te mostrar que eu não achava sabe por que eu assisto shorts no Facebook eu assisto no Youtube o Instagram e Tik Tok ai quando eu lembro de um meme eu falo eu não sei onde eu assisti você entende já assim por mais que você falou que se comunica diferente mas hoje de manhã eu estava assistindo eu lembro do vídeo que teve uma briga num campo ai o cara foi entrar pra separar ele se contundiu e caiu no chão ai eu dei risada né e ai eu estava quem disse que eu lembro onde eu vi onde eu vi pra mostrar e outra aperta e encaminha né então dane-se isso aqui é engraçado vou mandar pra fulano eu já não sei mais onde que é então o que gente essa questão dos recortes hoje é um negócio muito louco por que eu estava acompanhando muito o negócio do Cariano porque virou muito meme lá né aquele traficante e tal não sei o que eu estou seguindo ele há meses e não sabia da creatina do Cariano eu estou seguindo ele há meses e não sabia que ele vendia creatina eu não sabia que ele vendia suplemento e o que que aconteceu o que que foi legal você fica ali assistindo o algoritmo te entende por exemplo você está vendo muito Cariano não é o Cariano que está postando é uns malucos sim faz uns canais de cortes canais de cortes sim e o Ticket Talk é ligeiríssimo mas muito rápido e aí eu comentei com vocês antes cada cada plataforma consuma um tipo de conteúdo diferente é muito diferente por exemplo no meu Ticket Talk não tem nada de tecnologia nada tem coisa de banda que eu gosto Mr. Big que você assiste você fala que você consome que eu consumo ela como usuária eu como usuária o Ticket Talk entendeu o seu negócio eu eduquei o meu Ticket Talk ele me entrega essencialmente entretenimento o meu Instagram já me entrega muito trabalho porque eu consumo muita tecnologia dentro do Instagram mas você moldou para também acontecer isso e foi de propósito isso então eu tenho consumo diferente em cada plataforma então dependendo do menu eu sei eu estou mais organizada para saber de onde veio por conta disso porque em cada lugar eu tenho consumido eu consumo de forma diferente mas isso foi foi de propósito foi então então tem a estratégia que você como consumidora o algoritmo ele aprende o Spotify também aprende quase tudo hoje tem algoritmo funcionando para entender o que você quer consumir eu vou dar uma dica de plataforma para vocês então vocês conhecem uma chamada Letterboxd uma plataforma de cinema não sei se vocês gostam de filme e série você entra lá seleciona as séries que você assistiu seleciona os filmes que você assistiu aí você pode marcar a estrelinha tipo de 1 a 5 estrelas o que você achou depois que você avalia umas 30 uns 30 ou séries ou filmes aí ele começa a te recomendar e aí tem sido muito legais eu estou gostando mais as recomendações disso do que as do Netflix por exemplo a Netflix também recomenda a Netflix está trazendo o hype que ele quer empurrar então o meu é pior ainda porque como as minhas crianças usam a mesma conta o meu Netflix é envenenado aí no Letterboxd tem só o que realmente eu escolhi que eu julguei que eu avaliei então é legal chama Letterboxd letter de carta e box de caixa e aí pode esse daí é interessante que você falou porque você veio do top 10 Brasil lá você assiste um você fala ah irmão não é possível que alguém gostou desse negócio mas a tendência usa puxando aqui um assunto só para realmente também falando dessa parte de marketing principalmente ali o Kenneth você com 8020 um dos maiores nomes aqui do nosso estado você teve muito contato com várias outras agências de marketing lá em São Paulo Rio de Janeiro vocês fazem essa recomendação para o cara ou não? eu digo assim tem grandes empresas a 8020 tem grandes empresas a gente está falando de proporção de faturamento colaboradores você fala cara você tem que estar no TikTok ou não ele que tem que chegar com essa abordagem um exemplo não é que em geral a marca grande já está já está mas sim quando a gente enxerga que tem um canal que o consumidor daquele meu cliente está lá tem conversas sendo feitas e ele não está fazendo parte a gente recomenda vários clientes a gente foi o empurrãozinho final para ele decidir ter uma presença formal porque o argumento na verdade é assim a marca grande na verdade ela já está na rede social quer ela queira ou não tem gente xingando ela no Twitter ou no X então na verdade a marca criar um canal proprietário dela e começar a postar conteúdo é uma forma dela ter mais controle daquela conversa ela está mais perto do que está acontecendo eu também direciono então se o cliente vem ah eu quero um filtro de joguinho eu vou jogar ele para o TikTok tem muito mais gente brincando com filtro de joguinho no TikTok do que no Instagram isso que você falou é interessante por que eu levantei essa pergunta até Bianca se puder comentar um pouco mais sobre isso porque nós como consultores de empresa muitas vezes a gente traz uma abordagem uma coisa que a gente sabe que dá certo literatura experiência só a empresa grande faz aí tem coisa que hoje a gente ouve e fala assim não a empresa é só pequena empresa que faz isso quando a gente está falando de plataformas redes sociais basicamente está todo mundo você é pequeno você é grande então já não há mais esse argumento de meu cliente não está lá não é mais possível isso tanto que de novo tem 90 tem 130 140 milhões de brasileiros no Instagram será que seu cliente não está lá é difícil nós fomos numa reunião semana passada e o cara falou para a gente é só idoso que vem aqui lembra? a gente falou quem que traz o idoso? o filho geralmente você tem que estar posicionado porque esse filho vai pesquisar sobre o seu negócio não foi? e eu acho que tudo isso tem a ver com o que a gente falou aqui de acrescentar memória você vai acrescentando uma memória no YouTube uma memória no LinkedIn que a gente começou hoje reforço de marca reforço de marca toda hora vai reforçando vai criando essa identidade mas Bianca fala também disso que o Miguel perguntou da recomendação recomendação que eu acho que é bacana recomendo recomendo a plataforma de acordo com com o que ele está buscando cada um tem um objetivo então a ferramenta que é mais forte hoje para a gente mexer uma trend é o TikTok então eu tenho recomendado a gente fazer trends por lá mas a gente vai direcionando de acordo com o perfil do cliente e tem isso que você falou do tamanho também não importa eu posso fazer eu fiz filtro para o League of Legends quem joga LOL eu fiz o filtro do World em 2023 você está jogando também? eu sei então ah nossa o maior jogo que a gente conhece hoje é o League of Legends ah beleza a gente fez o filtro do League of Legends eu fiz o filtro de uma cardiologista aqui em Campo Grande e eu estou amando ver ela usar porque ela colocou lá o orgulho da cardio colocou umas frases colocou umas coisinhas assim os pacientes dela vão treinar e usa a minha nutricionista fez também aí a galera vai postar o pratinho e posta o filtro dela na academia posta na academia e a gente tem que fazer o nosso filtro dela vai rolar a Bianca vai fazer pra nós ah precisa a empresa não precisa são profissionais que tem os próprios filtros e que arrumaram uma ferramenta excelente de interação com os pacientes com o suado qual que é o segundo deixa eu só puxar mais uma segundo ponto o cara já testou um filtrinho legal já usou o filtrinho do coelhinho evoluiu pra um ambiente inteiro qual que é o segundo nível de uma realidade aumentada pro cara experimentar algo acessível tem isso? vocês poderiam indicar? tem muita possibilidade eu que sou encantada pela rede social mesmo porque a gente está muito presente tem tanta opção no site da Apple você entra você consegue visualizar cada produto em cima da sua mesa eles tem experiência de AR pra quase todos os produtos eu acho isso sensacional mas o meu apego pela rede social é muito grande porque você está ali o tempo inteiro você entra toda hora no Instagram pra ver alguma coisa então você ter essa experiência ali eu acho muito mais válida fora que ela não tem custo de hospedagem a hospedagem é por conta da plataforma a gente gasta com o desenvolvimento eu tento pensar mais qual que é o objetivo o que ele quer com aquele filtro muita gente ainda vem ah eu queria ter filtro pra ter mais seguidor isso já não existe mais não funciona mais funcionou pra mim seis anos atrás empresas que fizeram isso há cinco seis anos atrás hoje não funciona mais pode ser que ele te traga mais público pode mas você não vai usar um filtro pra te trazer pra te trazer público ele vai funcionar pra agradar o seu usuário de alguma forma você vai dar um presente pro seu usuário um joguinho uma experiência às vezes ele nem posta às vezes a gente faz umas experiências que são tão imersivas que sei lá ele tem um ambiente inteiro em 3D e a pessoa fica lá dentro com o celular aí ela ficou um tempão ali brincando ela não postou mas ela passou cinco minutos dentro da experiência da sua marca ela não levou não postou mas ela ficou ali derretida um tempo interagindo com a sua marca que não segundo nível o cara experimentar o cara que não teve contato ele já experimentou ali as redes sociais é vamos imaginar que ele fez um primeiro uso foi na rede social testou fez a brincadeira com o filtro eu acho que o segundo a gente falou sobre ter as ideias de aplicação então olhar pra jornada do cliente dele então como que é a experiência do cliente antes de vir até a loja até a unidade como que é a experiência dentro da loja como que é a experiência depois da loja e aí tentar pensar que horas que ele poderia fazer parte daquilo em que momentos da vida do consumidor ele poderia ser relevante além de ser o local onde a pessoa entrou deu o dinheiro e pegou o produto então acho que o segundo era fazer um mapeamento dessas oportunidades e aí em seguida uma vez que você entendeu quais são os momentos quais são as oportunidades é faz uma primeira experiência faz um investimento chama uma pessoa profissional chama a Bianca pra entender o que que dá pra fazer como possibilidade e começa a testar de fato né vai pro mercado vai pra pista vai pra rua pra experimentar vai pro cara lá da ponta o quanto você acha o metaverso acessível pro pequeno e pro médio então é que assim hoje você tem pelo celular e pelo computador tem plataformas gratuitas então não tem custo pra você criar um espaço e convidar o seu cliente pra ir ali pra dentro a questão só é o que que você tá esperando com isso então por exemplo hoje eu não recomendo pro cliente falar assim não cara você precisa criar uma o guardiões da retenção tem que estar lá dentro do metaverso porque tem milhões de pessoas passando na frente não não é um shopping não tá assim ele é muito mais um espaço que se vocês quiserem fazer uma versão do programa onde os participantes possam sentar aqui junto com a gente né simulando como estivessem junto com a gente assistindo a gravação do programa aí é excelente aí é uma ferramenta pra isso mas ela ainda não é por exemplo se você quiser atrair clientes novos eu quero vai pro tiktok vai pro instagram é ali que os clientes estão ali né ali que tem centenas de milhões de pessoas pra você explorar legal as experiências imersivas elas já são o pezinho no metaverso você usar um filtro no instagram já é uma excelência já tá lá no senac hub uma vez numa palestra sua alguém levantou a pauta se eu quiser provar hoje aí você falou cara tem esse site alguma coisa assim que eu lembro eu anotei mas eu perdi isso como é que não uma plataforma que eu gosto de recomendar chama spatial s-p-a-t-i-a-l spatial porque ela funciona no desktop no seu computador ela funciona no mobile no seu celular e ela funciona na ocularidade virtual e independente do que a pessoa estiver usando como dispositivo os três conseguem interagir os três tipos de dispositivos no mesmo ambiente então e ela é 100% gratuita então acho que essa é uma pra fazer um primeiro experimento bem bacana spatial legal galera desculpa se é pessoa chata né mas a gente vai ter que já vamos pro final aqui do episódio esse é o famoso a conversa tá boa vamos deixar mais um segundo momento a gente vai cumprir o combinado aqui também de uma hora porque eu sei que vocês são pessoas muito importantes tem vários compromissos né mas assim eu convido vocês assim como vocês participaram da primeira temporada a gente ter a oportunidade de gravar outros episódios quem sabe com a lei você grava com a lei quem sabe grava com outra pessoa que tá ali usando todos os dias essa cardiologista por exemplo e a gente poder ter essas novas essas novas essas novas ideias em sites né que eu acredito que é bem importante e eu queria que a gente tivesse aqui esse momento agora do final é pra cada um passar um que conseguiu absorver com o episódio né esse momento chave ali né então uma ideia né que eu acredito que é bacana que a gente teve eu vou começar né e depois cada um passa aqui a gente faz dessa forma e aí depois vocês podem também aproveitar e deixar as redes sociais de vocês que eu acho que é importante para as pessoas seguirem né vocês também produzem conteúdo né é importante estar aí né e é bem bacana eu acredito que o insight que eu consegui retirar aqui que eu falei putz cara é detalhe né é que cada plataforma tem um público diferente né que nem a Bianca falou putz e você também mudar o algoritmo para aquilo que você quer porque por exemplo pô tiktok falou que eu não vou entrar ali para ver coisa nerd assim né eu quero me distrair então vou abrir a plataforma não que ele seja só para isso pode ser que a pessoa vai moldar a plataforma para a necessidade dela foi putz cara isso é muito importante isso é muito interessante e está marcando as memórias memórias em cada plataforma porque muitas vezes você não sabe onde que você viu mas você viu mas você viu que cada pessoa está em todas elas então esse foi meu insight né eu acho que foi muito bacana é o Consolido ainda mais que ainda é sobre comportamento humano a gente falou realidade aumentada plataformas como que o cliente vai sentir isso mas ainda é sobre comportamento humano isso nunca vai se distanciar porque é isso que gera experiência então com certeza é isso novas formas de relacionar novas formas de relacionar é isso aí aí a tecnologia intermedia eu acho que eu vou pegar a expectativa da Bianca do Snap né crescer de novo no Brasil eu ia falar eu ia curtir demais cara porque realmente é uma plataforma e é uma empresa um time por trás da plataforma é incrível só deles criarem o que eles criaram não só do app mas do ponto de vista dos filtros e como tendência que todo mundo copiou no fim do dia se você parar para pensar no shorts no tiktok e no reels tudo isso é Snap então assim é realmente uma plataforma que eu ia adorar ver ela crescendo de novo aumentando a popularidade no país o Snap tinha até o status é então o status do Snap virou o status é isso tudo veio do Snap depois que veio o filtro a mídia ali que dura 24 horas só ela veio do Snap o fantasminho ali 24 horas o meu minha conclusão não é de não ter medo da tecnologia sempre que a gente troca essas ideias sempre vem com isso de meu Deus o que está acontecendo não vou dar conta de acompanhar não isso não é para mim não vou desistir antes de começar e sempre vem essa ansiedade fala para mim como pessoa ansiosa então também lembrando do que o Kenneth falou que cara vai ter gente que vai estar ali há mais tempo e sabendo muita coisa mas você não precisa saber tudo você precisa estar ali entendendo os perfis entendendo o que está acontecendo você evitar a tecnologia não vai ser legal porque ela vai te atropelar de alguma forma ela vai te atropelar e a gente como empresários querendo estar presente é importante a gente ter intimidade com ela se você ainda vê a tecnologia como inimigo tem também conhece seu inimigo tem que ser inimigo próximo é melhor você conhecer então ser um inimigo do que deixar que ele te acerte de alguma forma então independente de como você veja a tecnologia é melhor você conhecer um pouco melhor ela mas sem medo mesmo estar aberto para possibilidade pessoal muito obrigado pela presença de vocês muito top agora juntos foi difícil né gente não ainda faltou eles dizer dizer como é que encontra vocês com certeza mas eu queria só deixar esse momento para agradecer vocês vocês podem deixar as redes sociais e eu vou encerrar o episódio também mas eu quero agradecer pela presença de vocês vocês mostraram a total disponibilidade eu achei muito bacana de vocês dois ficamos muito acolhidos ali no momento quando eu senti dificuldade de encontrar umas cara vou criar aqui esse grupo porque aí a gente resolve já resolve o problema deu tudo certo fiquei muito feliz mesmo muito obrigado eu que agradeço pelo convite deixem as redes sociais de vocês digitar Bianca Garuti do jeito que está escrito meu nome em qualquer rede social com dois t's com dois t's com dois t's importante o meu nome é mais difícil assim mas eu também como você falou como você percebeu Arthur em cada rede social a gente é uma pessoa né então se quiser ver eu falando asneira e engraçado é no tiktok se quiser ver eu fingindo que eu sou chique elegante e tal é no instagram se quiser ver eu dando aula é no youtube kennedy correia em qualquer uma dessas plataformas me acha por lá te chamando no instagram eu adoro o seu arroba é mesmo é que não que não exatamente não sei por que que não 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 mas o e você tinha esse arroba disponível né é exatamente certinho o meu é meu nome também porque eu estou lá desde que era mato o instagram começou em 2010 eu tenho instagram desde 2011 nossa era mato mesmo pessoal meu também meu muito obrigado tá vocês estiveram com a gente na primeira temporada a retemax ela tem um propósito né é muito difícil a gente muitas vezes explicar pra vários empresários mas a gente tem conseguido através do papel educacional pra nós isso é muito importante e a gente conta com pessoas como vocês cara que tem um nível de importância elevadíssimo na nossa região e a nível Brasil então nosso agradecimento agradecimento a toda a nossa equipe enquanto estamos aqui né Arte a equipe está lá fervendo com as empresas que são nossos clientes e a gente agradece muito peço mais uma vez claro que porque vale a pena deixar o seu like se inscrever no nosso canal se você está no Spotify ou no YouTube tá bom muito obrigado pela presença de vocês valeu Tchau